João, quer dizer que é exatamente esse aparelho que o cliente recebe? Exatamente esse aparelho, que tem todas as informações que são necessárias para o cliente ter uma espera telefônica de qualidade, com áudio de primeira linha, com trilhas sonoras com direitos autorais, locução de ponta e num equipamento digital feito pela radiofone. Bom, você não tem trabalho nenhum, porque tudo é desenvolvido aqui, certo? Tudo é desenvolvido aqui. Texto, você está com algum problema em desenvolver seu texto? Liga para a radiofone, passa só os tópicos, algumas informações sobre a sua empresa. E o que nós fazemos? Montamos o seu texto, criamos a sua espera telefônica. E com muita qualidade, o que é mais importante. E é o cartão de visitas da sua empresa. E tem promoção, mas antes você vai ouvir a qualidade, depois a gente vai falar dessa promoção que está arrebentando. Vamos ouvir a espera telefônica, tá? Show. Da Holster. Vamos lá. Holster. O melhor custo-benefício para a hospedagem. Nosso suporte funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Contamos com servidores no Brasil com link próprio de alta velocidade. Holster. A alta tecnologia ao seu alcance. Olha como ficou legal. Você já gostou do que ouviu, né? Gostou da espera? Cara, imagina. Essa empresa, ela faz sites, ela hospeda. Isso que você acabou de ouvir. E o que você pode estar fazendo? Fazendo que nem ela. Colocando na sua linha telefônica o que você faz. Quais são os produtos que você vende? Quais são as suas promoções? Quanto custa, João? 68 reais mensais, contrato de um ano, com duas alterações totalmente grátis. Agora fala da promoção que está arrebentando. Começa a pagar só em janeiro. Você entendeu? Paga só isso por mês, recebe agora, mas vai começar a pagar em janeiro. Não, só começa a pagar em janeiro. Que maravilha. Telefone? 351-2695 e pode falar com qualquer pessoa da área comercial. Então ligue agora.